Smart Audios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Entrevista com a meio campista Jordana. Jordana, primeiramente fala pra gente como tem sido esses últimos dias pra vocês de treinamentos após a eliminação no Campeonato Brasileiro da Série A2, onde o objetivo foi conseguido. Mas como é que vocês tem encarado esses últimos dias aí de preparação? Então, como você mesmo falou, o objetivo da gente referente ao acesso, estamos felizes com isso. Graças a Deus, porque conseguimos chegar. Mas demorou um tempinho, a gente ficou angustiado e tal, porque infelizmente não conseguimos chegar na final. Estávamos muito confiantes disso, mas infelizmente não aconteceu. Mas viramos a chave, estamos focados no baiano e estamos trabalhando bastante para o nosso objetivo. Até falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A2, teve um fato curioso que a gente percebeu nas redes sociais de algumas atletas como você, por exemplo. Mesmo você estando de fora das finais, você festejando o número de torcedores que foram presentes não só nas finais da Série A2, mas também da Série A1, que o Inter colocou um recorde de público. Eu queria que você falasse o que é que representa para você, enquanto atleta da modalidade, esse crescimento do futebol feminino e principalmente da presença de público nos estádios nesse momento no Brasil. Eu fico muito feliz, eu assistindo os jogos acompanhando, de arrepiar. É gratificante ver que os torcedores estão nos abraçando cada vez mais. É importante também ver que os clubes estão olhando para a gente diferente. Acredito eu que as meninas também que estiveram lá naquele momento, até hoje, estão sentindo a vibração, que foi o único. Fiquei muito feliz por todas, porque ela não representa só os clubes que estão lá, mas todas nós. Então, fiquei bastante feliz mesmo, bastante feliz. Falando agora pessoalmente, Jordana ficou muito tempo parada se recuperando de lesão. Você voltou justamente na reta final da Série A2, que foi um campeonato especial, como você disse. Vocês voltando, recolocando o Bahia na primeira divisão do futebol feminino. Fala um pouquinho como foi esse período para você, de recuperação, participando às vezes de um treinamento, mas não podendo jogar, não podendo participar diretamente das partidas, mas sempre ali comparecendo para ajudar as companheiras do lado de fora. Eu acho que é mais difícil torcer, né? Rapaz, na arquibancada ali, cada chute no gol era uma vibração diferente. Foram dez meses, completando já agora em setembro, onze meses difíceis para mim. A minha volta, não ainda 100%, mas voltando aos poucos, me deu um alívio, mas foram momentos difíceis que eu tive que ter forças para passar força para as meninas, porque eu sempre botei na minha cabeça que o mundo não gira ao meu redor. Então, o objetivo era a equipe, eu tinha que passar aquela força com dez meninas. Quando a gente teve uma derrota mesmo, não baixa a cabeça, continuar. E mesmo ali, passando pelo meu processo, sempre tentando ajudar elas. Foi difícil, mas graças a Deus estou caminhando ainda, não estou 100%, mas eu sei que Deus tem preparado o momento certo para mim. E agora, às vésperas da estreia no Campeonato Baiano, a gente vê que, não só você, mas outras atletas também vinham de recuperação de lesões graves, até podemos dizer, de cirurgias e tal. Eu queria que você falasse, vocês acham que vocês chegam mais maduras para essa estreia no Campeonato Baiano, que a gente tem atual detentor dos títulos baianos, e eu queria que você falasse sobre essa responsabilidade. Vocês chegam mais maduras para essa disputa? Ah, eu acho que todos os atletas, quando passam por uma cirurgia, é transformados. Não só como atleta, mas como ser humano também. E acredito eu, eu e as meninas estamos com a mente um pouco mais aberta, assumimos, sim, essa responsabilidade de até ajudar as meninas que são mais novas. Estamos, sim, confiantes na gente. Passamos muito tempo com esse processo de cirurgia, e isso, tivemos tempo suficiente para amadurecer. E sobre o fato de serem as atuais detentoras do título baiano, vocês sentem alguma responsabilidade de manter essa hegemonia? Sim, temos a responsabilidade, né? O Bahia é clube grande, o baiano é um... Temos essa responsabilidade bastante, de que temos que lutar até o fim. Esse ano temos mais times para disputar, então acredito que vai ter disputas mais duras, mas estamos confiantes, trabalhamos muito, e buscar o objetivo que é ser campeão mais uma vez. Para finalizar, sábado estreia contra a equipe do Jacuipense. Como é que está a expectativa de vocês? E o que é que o Igor tem pedido tanto a vocês nessa semana de preparação para a estreia? É concentração o tempo todo. Sabemos que o baiano, às vezes, a gente pode encontrar não times tão fortes assim, mas o tempo todo concentração, concentração independente, quem a gente vai enfrentar. Desde o treino até o dia do retorno da gente. Então, ele tem pedido bastante concentração sobre isso, e a gente está confiante sim, estamos trabalhando desde a semana que a gente votou e vamos trabalhar até sábado para entrar bastante confiante, que vai dar tudo certo.